Olá alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula prática contador acionado por gerador de sinais. Bem turma, essa videoaula é um complemento da anterior, uma vez que já tínhamos mostrado o acionamento do nosso contador com flip-flop JK CD4027 e com o conversor para 7 segmentos 4511. Mas vejam que temos agora o mesmo CI4511 fazendo a decodificação para esse outro display de 7 segmentos, mas que foi ligado nas saídas Q3, Q2, Q1 e Q0 dos flip-flops. Então ele está contando decrescente, ele está realizando uma contagem decrescente. Enquanto que o display de 7 segmentos da direita foi ligado nas saídas Q3 barrado, Q2 barrado, Q1 barrado e Q0 barrado e dessa forma está contando de forma crescente. Então o intuito dessa aula é mostrar a necessidade de atenção na hora de ligar corretamente nessas saídas. Qualquer dúvida, reveja essa videoaula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.